Que fio divulga informações da próxima atualização É em março que tudo vai acontecer e são duas grandes atualizações Com conteúdo permanente no mapa single player Tudo isso e muito mais você vê aqui agora No Plantão do Dark Salve galera, Douglas Paletina Reco Mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Onde eu vou trazer para vocês aqui uma informação super importante Que acabou de sair aí nas páginas oficial do Facebook, certo? Sobre o que vai ser aí as próximas atualizações Todos os plantões do Dark, aí eu já estou trazendo essas informações para vocês E aqui ela acabou de lançar e eu decidi trazer para vocês Vou traduzir aqui, certo? E vou ler Então se você está chegando no canal aí já deixa o seu likezão para fortalecer Se você é novo aí já se inscreva para a gente estar chegando aí Há bastante inscritos aí e alcançando a meta de 11 mil inscritos Beleza galera? Vou ler aqui para vocês Eis sobreviventes, o inverno acabou e a primavera está chegando para o apocalipse zumbi É duas vezes mais agradável Pois a primavera é a melhor época para as aventuras E esta promete ser rica para eles Uma das atualizações programadas foi lançada na semana passada E como você já sabe a próxima atualização sairá em breve Desta vez para o modo single player Beleza galera? Então eles acabaram aí de lançar a atualização da cratera Tem poucos dias aí que eles estão se divertindo no modo multiplayer Certo? Já trouxeram, não teve passo, não teve nada Só teve alguns itens ali da loja mesmo E outras coisas aí que a gente já está desfrutando aí no jogo Beleza? Porém eles já tem aí a data Já estão aí animando a gente aí para A gente tem conteúdo aí também para o mapa single player Beleza? E são duas grandes atualizações aí Com conteúdo permanente que eu já vou explicar para vocês aí Beleza galera? Já deixa o seu likezão aí mano Para fortalecer antes de você sair do vídeo e esquecer Beleza? Olha lá Mas isso não é tudo Março será marcado por duas atualizações Que eu acabei de formar aqui para vocês Eles serão dedicadas a uma nova temporada Certo? O passe lá, tudo mais que a gente vai ter E o conteúdo permanente Beleza? Olha, então são duas ali que vai ser Uma dedicada a nova temporada, né? Que vai vir aí o passe de temporada E a outra que vai vir o conteúdo permanente Certo? Enquanto isso você pode se concentrar Na preparação ativa e na agricultura Fique ligado Em breve você saberá mais Tenha uma ótima semana e uma linda primavera Então galera, já deixaram aí E nem todas as outras informações Que eu já trago aqui para o canal Provavelmente será ali O porto, né? A gente vai ter acesso ali ao laboratório Provavelmente também verá os novos crafts Que vai ser também o helicóptero Para a gente poder estar explorando lá Aquela nova área lá permanente Que eu esqueci o nome lá É petrolífera lá Alguma coisa assim, tá? Que é uma área permanente no jogo A gente não sabe como é que vai ser Aquela área lá Eu espero que seja muito louco O laboratório também, né? Que provavelmente será O estilo de um bunker Eu não sei se eles têm Mano, eu tenho altas expectativas Pelo laboratório, mano Porque eu tenho a impressão Que eles não vão querer fazer Uma coisa parecida com o que já tem Tá? Tipo o bunker alfa O bunker bravo O que vocês acham? Deixa aí nos comentários aí E também, liberando o helicóptero Cara, e o bunker Charlie? Hã? E o bunker Charlie? O bunker Charlie libera com o helicóptero, né? Será que a gente vai ter acesso lá Ao bunker Charlie? Será que vai ser tipo O bunker B das antigas? Já pensou se ele libera o bunker Charlie? Aí todo mundo Ah, vamos lá O bunker Charlie Pá, não sei o que Ah, Deus Vamos invadir Aí era que nem o bunker bravo Nas antigas Que só tinha só a parte de cima, cara A gente só consegue abrir os armários Já pensou? Comentem Quero ver aí a opinião de vocês Beleza? Então é isso, galera Plantão aí Bem rapidinho Espero que vocês tenham gostado Se chegou aqui Se inscreva no canal, mano Deixa aí seu likezão Para o conteúdo ser forte aí, beleza? O importante é você avaliar o vídeo, tá, galera? É para o conteúdo chegar aí A mais pessoas, beleza? Agradeço muito aí a sua companhia Um grande abraço E fui!